o salve salve galerinha ligada no meu canal hoje eu tô aqui no meu sítio mais uma vez vim mostrar aqui para vocês atualização aqui sobre a horta que eu falei que nos próximos vídeos estaria trazendo aí eu vou deixar aí até nos cards aí em cima depois vocês dão uma olhadinha é como tava e como tá ficando agora já deu uma limpada aqui no mato claro que eu não capinei 100% só dei uma baixada mesmo porque eu tô fazendo os canteiros aos poucos porque eu quero ter uma colheita semanal aqui então não adianta eu fazer todos os canteiros de uma vez só aqui e plantar tudo de uma vez porque consequentemente eu vou acabar colhendo tudo de uma vez e a idéia é colher semanalmente ou seja vou fazer um um pontinho escalonado aqui para toda semana estava podendo colher entendeu e é isso aí vamos voltar tentar passar um pouco aqui do como foi que foi feito aqui como que eu vou enrigar e nos próximos vídeos aí eu vou estar trazendo aí a respeito do dos canteiros como que eu fiz o passo a passo aqui é não foi só juntar um montão terra assim e de um lado de outro e simplesmente plantar eu uso uma técnica para reter mais água no solo eu vou explicar nesses próximos vídeos aí vocês vão ficar por dentro de tudo tá bom é antes de tudo também é bom jogar cal se não se você não tem calcário joga cal se tem o calcário é melhor mas como eu não tenho aqui na minha cidade na nossa cidade aqui que a gente mora é difícil encontrar esses produtos agrícolas aqui eu já procurei várias vezes apenas duas casas que tem a cidade pequena e nenhuma consegui encontrar o calcário então estou usando o cal também também serve para corrigir a acidez do solo que não adianta nada você entupir de adubo aqui e não tiver uma correção do solo a planta não vai absorver esses nutrientes né então nos próximos vídeos fique ligado pra ver que eu vou tá trazendo tudo bom pessoal aqui eu fiz da seguinte forma aqui eu tenho a caixa que alimenta que vai alimentar toda a horta aqui acredito que tem mais ou menos uns oitenta metros quadrados aqui 8 por 10 mais ou menos isso aí ali tem dois pezinhos de pimenta já grandes ali no fundo os pés de macaxeira que eu dei uma limpada eles já são velhos que entrou animais os pés aqui acabaram comendo deixou pelo toque eles rebrotaram mas já são pés verdes ali bom aqui eu fiz o seguinte tô usando a caixa de 500 litros esse cano aqui é o que alimenta a caixa ele vem direto do poço essa água e aqui ele desce usei um cano de 40 para descer com um pouco mais de pressão então lá embaixo eu reduzi para 25 aqui também estou usando registro para cortar a irrigação daqueles bicos ali são é o todo oito então daqui desse registro para lá eu tenho cinco bicos e pra cá eu tenho três ali tem uma aqui tem uma descoberta tem esse aqui que eu não tô usando e como é que funciona aqui tô usando dessa mangueira aqui ó ela é micro perfurada é bem pequenininho furo acho que feito com uma espécie de agulha alguma coisa assim aqui eu já tenho essa daqui que eu vou usar para enrigar e claro que eu não vou molhar tudo que eu não tô usando essa parte toda aqui da horta tu só tô usando nesse canteiro tá até adubado ali joguinho adubiu por cima eu vou molhar agora pra vocês verem como é que funciona aqui tá o registro eu vou abrir ele agora já tá descendo não sei se dá para ouvir o barulho vou fechar esse aqui porque eu não quero que enrigue para lá fechado já encheu a mangueira não sei se vai dar para ver no vídeo as gotículas de a água é bem fininha mas essa é a idéia economizar a água né e ela já tá ligando aí não dá nem para ver direito daqui a pouco começa a molhar o canteiro é isso aí pessoal isso aí o resultado pouco mais de cinco ou seis minutos já tá superficialmente molhado se você já vem irrigando alguns dias não precisa deixar muito tempo porque o solo ele se mantém úmido dependendo do clima da sua região né e do da forma que você fez o canteiro como eu coloquei bastante palha aqui por baixo como eu já falei em um outro vídeo fazer explicando um passo a passo então aqui segura mais a umidade né você vê que já tá molhadinho diferença aqui no chão tá vendo então vou plantar daqui pra lá tudo certo aqui vou desligar aqui agora o sistema já parou a mangueira continua cheia ela vai esvaziar um pouco daí eu gosto de enrolar e e fazer isso aqui e cobrir com a telha porque exposto ao sol obviamente que o tempo que o tempo de vida da mangueira vai ser bem menos né que o sol resseca então eu deixo coberta uma cercada que eu fiz com o resto de madeira poda de árvore e palha de coqueiro né disse com que tinha aqui é exatamente ali eu fiz daquela forma para fazer um quebra-vento já para a horta né isso evita algumas doenças algumas pragas que a gente sabe que vem no vento né quem mexe com horta essas coisas sabe do que eu tô falando e é isso aí pessoal até o próximo vídeo se você gostou deixa o like se inscreve aí para continuar atualizado com os meus vídeos valeu aquele abraço e aquela força falou